Escute, bicho papal, o que eu vou lhe pagar, concorrente a recalcada, o tornado vai esborrachar, porque nosso alto-falante é potente, meu irmão, concorrente a recalcada, fica de cara do chão, cara do chão, cara do chão, cara do chão, tchau, tchau. Ô mãe, ô palhaço, não viva no passado, o negócio é dele, é viver no presente, e o presente é para a gente, e quem choca a ideia é ele, DJ Renan. Ai, bate ai, se você leste, pô, tô bom. Vai, vai, vai. Lelelelelelelale. Segunda. Nun, não, não, não Oide! Ai, mané! Tá dando uma máquina? Tadam, mas que eu tô vendo essa porra? Olha a caneta gritando, pode deixar ligar. Que diz, dá um monte de música mágica, hein? É a música dele? Dois erros, tarjet e pés, oito cornetão de trio, oito cornetão de trio, oito cornetão de trio, oito cornetão de trio, oito cornetão de trio. Tá gritando agora? Tá gritando agora? É, oi! É, oi! Pro obsoletão, com cornetão de trio, oito cornetão! É melhor ficar ligado, que não tamo te mover, Rogério com a PRO GONSA certified, segura essa zoeira! O Renan das Produção, o Jonas oICHO, dando a voz, Rogério com a PRO GONSAUNDE! Tem Ouro, fala que é Nois! K Tripoli. K Tripoli... A CIDADE NO BRASIL